Oi gente, a pedido de muitos e muitos amigos aí que acompanham o meu canal no YouTube, primeiramente agradeço por estar assistindo meus vídeos e acompanhando, agradeço as perguntas, os pedidos, agradeço ó, de coração. Vocês estão pedindo para ver o escaninha do Rio, então gente, a gente não está mostrando ainda, porque a gente está ajeitando, a gente está organizando, como vocês podem ver, não é um caminhão zero quilômetro, né? Então a gente tem muita coisa ainda para deixar do nosso jeito, caminhão é filé, caminhão é perfeito, mas sempre tem alguma coisa ou outra para mudar, não é verdade? A gente está mudando bastante coisa, tanto no escaninha quanto no VM, enfim, aqui a gente está pedindo os acessórios, dentro eu não vou mostrar ainda, porque a gente vai trocar, vai trocar tudo, vai trocar tapeçaria, vai trocar cama, vai fazer o negócio mais, fazer mais conforto para nós, né? No VM, o que a gente fez agora na semana, aqui tem algumas peças novas da Jetta, né? A gente pintou os cubos, a gente pintou os cubos, final de semana agora, se Deus quiser, eu já vou poder passar lá na 101 e vou pegar o bigodinho do VM, né? Que está lá, eu passei a noite lá, essa viagem não deu, o escaninha já veio tudo com roda de alumínio, os tanques, esse caminhão nosso aqui, ele era um cavalinho, é um P310, foi transformado num truque, então dá para ter uma noção da máquina, da potência, do negócio, show galera, sabe? Caminhão econômico, um caminhão muito bem conservado, o caminhão, você já sabe, né? Era lá do Naldo Transportes, o Naldo é um cara muito conhecido no estado de São Paulo, por gostar dos caminhões, por capricho, por enfeitar também, é um cara assim, ó, um cara 10, o caminhão que vem do Naldo é um caminhão inteiro, né? Se Deus quiser, ano que vem, vou lá buscar caralho preto, toque na balada, vai ser o meu caminhão ano que vem. Enfim, né, gente, estamos mudando aos poucos, a gente passou lá no Luquinha semana passada e conseguiu fazer um emblema da nossa transportadora, minha e do Will, que se chama Cheira Transportes, a gente conseguiu plantar as lameiras, fazer a traseira dos baús e, pouco a pouco, vai ficando tudo na nossa cara, vai ficando tudo na nossa cara, com as coisas que a gente vai escolhendo, com as coisas que a gente vai fazendo e, enfim, gente, quando vocês verem por aí, essas duas traseiras de baú aí, é eu e o Will, tá bom, gente? Obrigada por tudo, obrigada por todo mundo que está acompanhando o canal, que está acompanhando a página, deixa um beijo enorme para todo mundo, um beijo meu, um beijo do Will, um beijo do Bernardinho, que o mês que vem está aí estourando por aí, vai ser o nosso companheiro, nosso parceiro e as modificações dentro dos caminhões que a gente vai fazer é para adaptar tudo para esperar essa, pessoa aqui, galera, quem vai mandar em tudo depois vai ser ele, né? A gente vai viver por ele e vocês vão poder ver ele por aí, nos clientes, nas estradas, que em casa o Bernardinho não fica não, tá bom, galera? Então, esses são os nossos caminhões, estamos começando lá de baixo, com humildade, ano que vem a gente tem planos de DT Carreta e Deus abençoa quem trabalha, é só isso que eu digo, gente, Deus abençoe, Deus vê a luta e vê a humildade da gente e quanto a gente trabalha, quanto a gente batalha para começar as coisas, para ter as coisas e não é fácil, não é nada fácil, mas com muito trabalho, muita dignidade, ano que vem a gente começa aí nas carretas e um dia, galera, escreva o que eu estou dizendo hoje, nesse sábado à tarde, a minha transportadora hoje vai ser uma das maiores transportadoras desse país, que a gente vai empregar muita gente, que esse é o sonho, o sonho da minha vida, tá bom, gente? Beijo no coração, ótimo fim de semana, fiquem todos com Deus!